Galera, a gente vai falar sobre quem não é visto, não é lembrado. Coloca aqui a sua cidade, coloca o que você vende, coloca o seu endereço de e-mail de vendas aqui. Coloca assim, eu vendo isso e estou buscando clientes assim. E aí coloca o teu endereço de e-mail ou o seu telefone para que a galera possa interagir. Eu quero usar esse espaço também como uma ferramenta para você acelerar o teu processo de vendas. Eu estou criando uma série de aulas usando esse conceito do rusher, que é o conceito a qual a gente criou. O que é ser um rusher? Rusher é ser um profissional que nunca desiste, que sempre passa para o próximo nível, assim como o jogador de futebol americano que não desiste, que vê aquele monte de jogador lá na frente, ele continua a avançar. Então ele não para, ele continua avançando. Então nós somos o rusher, venho fazer parte da nossa comunidade rusher. Quero deixar um dado bem legal para vocês. Aqui na minha bio tem um linkzinho, onde tem uma pesquisa na minha biografia. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. E no final dessa pesquisa, a gente tem um grupo do Telegram, onde lá eu tenho uma comunidade, a comunidade rusher, onde a gente compartilha o máximo possível de informações com um monte de gente. Marcelão, de Osasco, São Paulo, trabalha com outsourcing de impressão e computadores. Marcelo.belato.sqi.com.br Talita Tarsitano. Ela é de São Paulo e vende moda plus size. É isso aí, Talita. Coloca aqui, galera, o que vocês vendem, o que vocês fazem para fazer negócio. Vamos usar esse canal aqui para fazer negócio. Então, se convida aqui, tem uma setinha. Convida o máximo possível de pessoas para participar dessa live de hoje. Porque quem não é visto, não, não é lembrado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma super convidada. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela, a Nath Sanches, da Growth Comunicações. Cara, essa guria, essa é fera, hein, bicho? Como diria Faustão, essa é fera, hein, bicho? Ela é fera, domina muito a arte da assessoria de imprensa. Cara, essa guria conseguiu me colocar na Rede Globo. Você acredita nisso? Essa guria conseguiu me colocar no portal Administradores. Hoje eu assino a coluna de vendas do E-Commerce Brasil porque ela me colocou lá. Ela e o trabalho dela me colocou lá. Então, assim, a gente vai falar sobre isso. Quem não é visto, não é lembrado. Olha só, a Solange falou, eu vendo planos de saúde e seguro de vida. Sou de São Paulo. Então, se você precisa de um plano de saúde, aqui, Solange Dante, ela está aqui. Vânia colocou aqui, pretendo começar com SDR. Vânia.silva.hotmail.com Então, assim, quem quer contratar uma SDR, procura a Vânia. É isso, Vânia? Você está procurando emprego ou você está contratando? Solange colocou aqui o endereço de e-mail dela também. Galera, coloca aqui o que vocês fazem, o que vocês vendem. Não tenham vergonha. Divulguem aqui. Vamos usar esse canal como um canal de vendas e de conexão aqui, tá bom? Coloca aqui embaixo também se você concorda com essa frase de quem não é visto ou não é lembrado. Coloca aqui embaixo assim. Rafa, eu concordo. Inclusive, já passei por uma situação parecida com isso. O simples fato de eu não estar presente num cliente ou não fazer follow-up, fazer um contato direto com o meu cliente, eu não tive sucesso, tá? Então, assim, galera, coloca aqui embaixo, tá? Se você concorda com o tema da nossa live, tá? Quem não é visto não é lembrado, tá bom? O pessoal da Impact IT Soluções Web, conheço de Maringá, monstrões assim. Os caras são muito bons, tá? Se você quer desenvolver seu site, sua aplicação web, seu aplicativo, procura aqui o pessoal da Impact IT Soluções. São muito bons também. Galera, eu vou começar com a seguinte frase do nosso amigo Sigmund Freud. Freud, olha que legal essa frase de Freud. A principal tarefa de uma existência é compreender a sua própria mente. De acordo com Freud, a principal tarefa da sua e da minha existência é compreender a nossa própria mente. Mas, como eu sou vendedor e sou metido, eu peguei essa frase e fiz uma adaptação para o meu viés, para aquilo que eu vivo no dia a dia. Eu escrevi da seguinte forma. A principal tarefa da nossa existência, vendedores, é compreender a nossa mente e também a mente do nosso cliente. Então, a principal tarefa da nossa existência como vendedores é compreender a nossa própria mente e a mente do nosso cliente, a mente do nosso consumidor. Uou, forte, né? Forte. Então, eu preciso estar muito conectado com o meu cliente. Eu preciso conhecer muito o meu cliente. Eu preciso entender muito esse comportamento do meu cliente. E a cada dia que passa, isso se torna mais difícil, mais desafiador. Por quê? Porque a gente vive num mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo. As pessoas, elas estão complexas. A oferta é infinita. As pessoas têm acesso a uma grande quantidade de informações. Tudo é muito complexo. Tudo é muito complexo. Como é que a gente entende essa complexidade humana estudando a mente humana? Compreendendo como funcionam as questões neurais do cérebro humano. Entendendo o conceito do cérebro trino, né? Onde o cérebro humano é dividido por sistema reptiliano, sistema límbico e neocórtex. Como que eu falo aqui, no sistema límbico, que é onde estão as emoções do meu cliente? Como é que eu faço para ficar repetindo a minha mensagem? Como é que eu faço para ser visto e para ser sempre lembrado para o meu cliente? Eu queria trazer mais um dado para você, vendedor, de acordo com a Forrest Research. Olha que loucura isso daqui. 22% das funções de vendas B2B serão extintas nos próximos 4 anos. Importante. O estudo menciona funções de vendas, não o vendedor. 22% das funções de vendas B2B serão extintas nos próximos 4 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas atividades operacionais que você, vendedor, está fazendo serão resolvidas por algum tipo de tecnologia. Sei lá. Descobrir endereço de e-mail do seu cliente. Já existem ferramentas que fazem isso. É descobrir, emitir um contrato físico, imprimir um contrato físico, ir até o cartório, assinar aquele contrato e depois levar para o cliente, acompanhar o teu cliente para assinar aquele contrato. Cara, já tem tecnologia fazendo isso. Então, 22% das funções das vendas B2B serão extintas nos próximos 4 anos. Legal isso daqui. Então, não perca tempo com coisas operacionais. É o momento de reciclar. É o momento de começar a estudar o comportamento humano o máximo possível para ser visto e para ser lembrado. 57% da jornada da venda, o comprador passa sem falar com um vendedor. Ou seja, quando o seu cliente decide sobre as soluções que ele busca para os problemas do negócio dele, ele está falando com alguém que não é você. Possivelmente, ele está lendo algum e-book, ele está vendo algum influenciador digital, ele está lendo algum artigo antes de comprar de você. Então, além de nós termos pessoas com níveis de complexidade maior, nesse momento que a gente vive, nesse mundo VUCA, essas pessoas, elas vêm mais informadas, elas vêm com mais informações. Eu tenho um médico, eu sempre vou num médico, num clínico geral, fazer um check-up e tal, e eu nunca me esqueço de uma frase que esse médico me disse. Ele falou, cara, o grande problema da medicina hoje é um negócio chamado Google. Google. As pessoas pesquisam aquela doença no Google antes, e aí quando elas vêm para a consulta, elas acham que sabem de todas as respostas possíveis. Então, o meu papel como médico é ajudar a organizar o conceito das pessoas antes. E é muito louco, ele falou assim, as pessoas já vêm doente antes de eu fazer o diagnóstico. Por quê? Porque elas têm alguns sintomas e elas já acham que elas têm algum tipo de problema. Eu tenho um amigo, inclusive meu amigo está aqui na live, o Vinícius, lá de Maringá, e a gente teve, eu fui para Maringá uns 20 dias atrás, e a gente encontrou uma médica no elevador da casa dele, a gente indo para o apartamento dele, e a gente conversando com a médica, e a médica até comunicou que o maior problema, lá em Maringá especificamente, não eram as pessoas que tinham, que estavam infectadas com o Covid-19, eram as pessoas que tinham algum sintoma, um ou outro sintoma, liam alguma informação na internet, se desesperavam e iam para os hospitais. Então, assim, a gente tem esse desafio aqui, 57% da jornada de venda, as pessoas se informam antes, então as pessoas têm pesquisado muito mais, mas nem sempre aquele conteúdo, aquele conceito que está na cabecinha dele, é o conceito certo. Por isso é tão importante ser visto e ser lembrado, repetir a sua mensagem. E a gente vai falar isso, como repetir a sua mensagem da maneira correta, para que o seu cliente possa comprar, mas que ele compre enxergando o valor, dando resultado para aquilo que ele deseja. E a última informação, e essa é uma informação real, porque eu vivo isso aqui no meu dia a dia, eu tenho uma empresa de terceirização de prospecção, e a cada dia a gente se esforça mais para aumentar esse indicador aqui. As taxas de prospecção não passam de 7%. Eu tenho algumas operações que eu consigo chegar em 8%, 9%, 9,5%, mas as taxas de prospecção não passam de 7%. Por quê? Porque antes do Covid-19, existe um estudo que diz que somente 3% das pessoas estão comprando agora. E você precisa ativar 97% da pirâmide. Então somente 3% das pessoas estão comprando agora. E quando você vai prospectar, você está disputando esses 3% com um monte de gente. Mas e aí? Como ser marcante com o cliente? Como ser lembrado? Como tocar o cliente? E eu coloquei mais uma frase, eu queria que você anotasse aqui. Não é mais sobre não saber vender um produto ou um serviço. Até porque a internet faz isso para você. Mesmo numa venda complexa, o cliente mais informado, ele pesquisa uma informação de atributo e benefício de um produto. O maior perigo é o vendedor não desenvolver uma atitude empreendedora e acabar deixando de criar o valor real de transformação dos seus clientes. Então o que isso quer dizer? O vendedor do século XXI, o vendedor pós essa pandemia, precisa ter uma atitude empreendedora. Uma atitude empreendedora. E qual é a característica de um empreendedor? Várias, várias características de um empreendedor. Mas a primeira característica de um empreendedor, ele é o quê? Ele é um insaciável. Ele tem uma sede por novos conhecimentos. E o que ele faz com esse novo conhecimento? Ele transforma a história dele e a história do seu time, dos seus colaboradores. Então você, vendedor, precisa ser o quê? Um insaciável por conhecimento. Por quê? Porque quando você tiver o contato com o seu cliente, ele vai olhar pra você, você vai apresentar aquele produto e aquele serviço, e ele vai olhar e vai pensar da seguinte forma. O que você está me mostrando não tem nada de novo, eu já sei disso. Eu já conheço isso. Então o seu objetivo é mudar o status quo desse cliente. É levar uma mensagem de transformação, algo de valor que ele não conhece. Aí você consegue vender. Mas o nosso tema é quem não é visto, não é lembrado? Eu queria fazer uma conexão. Eu li um site chamado Psicanálise Clínica. Eu adorei esse site. Esse site tem uma resenha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu posto aqui no meu store falando sobre isso. É quem não é visto, não é lembrado. E eu queria entender um pouquinho sobre esse conceito, esse conceito humano. Mas eu vou explicar da melhor forma possível pra vocês. Eu vou explicar contando aqui a história, uma história íntima, tá? Essa foto aqui, ó. Estão vendo essa foto? Tá vendo esse nenenzinho aqui com a chupeta? Esse menininho aqui é o meu sobrinho. O nome dele é Miguel. E ele tem quatro anos de idade. Ele é um fofo. O tio tá com uma saudade incrível dele. E ele, especialmente, ele mora no interior do Rio Grande do Sul. E eu vejo o Miguel no máximo uma vez ou duas vezes por ano. Esse ano, especificamente, eu moro em Curitiba. Ele veio aqui pra Curitiba e ficou 15 dias na minha casa. E o que que é legal nessa história do Miguel e fazendo essa conexão com quem não é visto, não é lembrar. O que acontece? Todo o tempo em que o Miguel estava aqui comigo, aqui na minha casa, eu brincava com ele. Eu entrava no ecossistema do Miguel, no contexto do Miguel. Eu me inseria no contexto do dia a dia dele. Eu criava experiências com o Miguel. E aí, olha que legal isso. Olha que legal. Antes desses 15 dias de imersão com o Miguel, minha irmã me apresentava pro Miguel, mas nem sempre ele lembrava quem eu era. Nem sempre ele lembrava quem eu era. E eu e meu irmão, a gente tem uma disputinha em relação ao amor do Miguel. Uma disputinha saudável. E eu sempre perguntava, Miguel, qual é o tio que você mais ama? E aí ele respondia, o tio Bruno, tio Bruno, tio Bruno. Porque ele não sabe falar Bruno, que é o nome do meu irmão. E depois dessa experiência de 15 dias comigo e o desenvolvimento de brincadeiras, de interação, hoje eu pergunto pro Miguel. Eu falo assim, Miguel, quem é o tio que você mais gosta? E olha só, faz o quê? Uns quatro meses que a gente não se vê fisicamente, mas a gente sempre faz uma conferência. E aí ele fala assim, o tio Rafael, ele tem dificuldade ainda com o R. De vez em quando ele fala o tio Bruno. Mas o que é legal? O que é legal? O que isso me marcou olhando pra experiência como um todo? A gente tem, em marketing e em vendas, a gente fala muito sobre ficar repetindo uma mensagem. Repetindo, 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 repetindo. Bombardeando a sua marca na mente das pessoas. Mas chega um momento, pode colocar aqui embaixo se você concorda com isso. Chega um momento que isso satura. As pessoas não querem mais ver. Elas, sei lá, tipo na época da propaganda política. Principalmente no passado, que tudo tinha um monte de elementos de propaganda política. As pessoas, elas têm rejeição por aquilo. Porém, porém, existem marcas que conseguem repetir a sua mensagem e emocionar as pessoas. Por quê? Porque elas criam uma experiência afetiva com as pessoas. E aí, elas podem até não ser vistas sempre. Porém, elas sempre são lembradas. Eu costumo dizer em sala de aula, e eu tenho, inclusive, eu tenho um aluno que eu acho que está aqui assistindo, o Fábio, que é um cara fenomenal, que trabalha com branding. E eu gosto muito de uma frase, né? A Coca-Cola não vende refrigerante, ela vende alegria, né? Abra a sua alegria. Então, se as pessoas estão tristes, elas vão no mercado tomar uma Coca. Se as pessoas estão felizes, elas vão no mercado, compram uma Coca e vão tomar aquela Coca-Cola com a minha família. Por quê? Porque a mensagem da Coca-Cola, a mensagem que ela repassa para o cliente dela, gera o quê? Afinidade. Gera uma experiência incrível. Então, eu tive 15 dias com o Miguel, meu sobrinho, mas eu marquei o Miguel. Eu marquei a história dele. Tanto que a minha irmã, às vezes, me manda vídeos dele brincando com alguns brinquedinhos que a gente comprou para ele. E ela pergunta, quem foi que te deu esse brinquedo? Aí ele fala, tio Rafael. Tio Rafael que me deu esse brinquedo. Por quê? Porque eu marquei ele. Porque ficou na mente dele. E é isso que eu vou falar com vocês, para vocês fazerem no dia a dia com os clientes de vocês. Então, quem não é visto, não é lembrado. Significa, literalmente, que alguém perde a atenção quando se ausenta. Então, você perdeu a atenção do seu cliente quando você não está presente. Muitas vezes, por motivos, alguém se ausenta do próprio círculo social por necessidade ou escolha. E ele acaba abdicando de um lugar que era inerente a ele. Quando sai, um vazio toma o seu lugar. Sabe qual é o seu problema, vendedor? O seu problema, sabe qual é? O seu problema é que você vende, você vende e depois que você vendeu, você esquece do seu cliente. Você repassa essa operação para uma outra pessoa dentro da empresa e você esquece o que motivou esse cliente a comprar de você. E você sabe o que motivou esse cliente a comprar de você? Você. Isso mesmo. O que motivou o seu cliente a comprar de você foi você e não a sua marca. Lógico que a marca, aquilo que a sua empresa faz, gera valor para o teu cliente. Claro que sim. Mas ele confiou em você. Ele confiou em você. Ele se conectou com você afetivamente. Ele comprou foi o seu discurso. Ele comprou foi o seu caráter. Então é fundamental durante toda a experiência do seu cliente com a sua empresa, esse relacionamento teu com o seu cliente. E aí, cara, mas eu tenho que vender, eu não tenho braço, eu não tenho como fazer um relacionamento com o cliente. Será mesmo? Será que o tempo que você está usando aí para ficar no Globo Esporte ou para ver um meme no YouTube ou para ficar falando de política, criticando o governo, sei lá, perdendo tempo com coisas inúteis, você não poderia estar mandando pelo menos um WhatsApp com um e-book que o teu time de marketing lançou para o teu cliente? Será que você não tem uma hora por dia para mandar uma mensagem dizendo, oi, como é que você está? Oi, como é que está aí o relacionamento com a minha empresa? Sabe? Eu tento arrumar tempo para falar com o meu sobrinho o tempo inteiro, para que ele não esqueça da minha pessoa. E você sabe por que eu faço isso? Primeiro, porque eu amo o meu sobrinho. Segundo, porque eu não quero que ele cresça sem saber que ele tem um tio, mesmo distante, mas que ele saiba que ele tem um tio. Porque quando ele crescer, quando ele crescer, ele vai passar as férias dele na casa de quem? Na casa do tio dele. E o tio dele sou eu. Eu não quero que ele não venha para a minha casa porque eu sou um estranho. Então, eu não consigo dedicar oito horas com o meu sobrinho, mas eu consigo dedicar uma hora no final de semana para falar com ele. Ou 30 minutos, ou 20 minutos para mandar uma mensagem no WhatsApp para a minha irmã e a minha irmã mostrar essa mensagem no WhatsApp para o meu sobrinho. Dizendo que eu amo ele ou com alguma brincadeira infantil. Então, se você quer ser lembrado pelo cliente que você trouxe, você precisa de relacionamento. Você precisa manter essa conexão afetiva com esse cliente. Mande mensagens, esteja disposto, mostre a sua fragilidade em relação a tempo, mas continue gerando essa conexão com ele. Porque, para você ser lembrado, não é somente pulverizar um monte de mensagem, um monte de news, um monte de e-book. Cara, pessoas compram de pessoas e elas continuam comprando de pessoas. Você quer, vendedor, principalmente você que é casado ou você que é casada, você quer realizar a sua primeira venda? Sabe quem você tem que vender? A primeira pessoa que você tem que vender no teu dia, o teu esposo ou a tua esposa. É a primeira pessoa que você tem que vender. É a primeira pessoa que você tem que conquistar de manhã. Para que essa pessoa não esqueça de você. E dá trabalho? É claro que dá trabalho. Mas isso faz parte da nossa função como vendedores. Ok? E aí, eu criei aqui um passo a passo para você ser notado. Um passo a passo para você ser notado. Vamos lá. Passo a passo para ser notado. Para você sempre ser notado pelo seu cliente. O primeiro passo é faça-se presente. Mesmo que distante, mostre que está disposto a manter o círculo de amizades ativo, mesmo à distância. Mesmo à distância, cara, faça-se presente. Sempre presente. Sempre. Eu tenho um cliente, inclusive tem um cliente nosso que está aqui assistindo essa live. E esse cliente começou um projeto novo. Um projeto totalmente diferente daquilo que eu faço. Uma startup nova e tal. E ele me mandou uma mensagem e ele perguntou se eu podia ajudá-lo. E, cara, a minha agenda é uma loucura, assim. E eu parei, pensei e falei, posso? Claro que posso. Claro que posso te ajudar. Só que tem um negócio. Eu só posso às oito horas da manhã. Oito horas da manhã está bom para você? Não? Está bom sim. E a gente se encontrou durante três dias seguidos às oito horas da manhã. Então, faça-se presente. Esteja disposto a fazer mais daquilo que você faz. Porque o seu cliente, se você olhar para o seu cliente como parte do círculo familiar, como parte do seu círculo familiar, cara, não vai ser doloroso. Vai ser prazeroso ajudar essas pessoas. Até porque o teu cliente é quem leva comida para a tua casa. É o cara que paga aquela mensalidade. É o cara que sempre compra de você. E é aquele recurso financeiro que você utiliza para alimentar a tua família ou para realizar os seus sonhos. Então, se faça presente. Se faça presente sempre. O cliente ligou, você não pode atender agora? Manda uma mensagem. Pergunta para ele, cara, como é que eu posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Tem mais alguma coisa para te ajudar? Então, se faça presente. Esse é o primeiro passo para você ser sempre lembrado pelos seus clientes. Ok? Segundo passo. Ofereça apoio. Nada melhor que em um momento de necessidade para juntar duas pessoas. Se um cliente estiver em dificuldade, não hesite em ajudá-lo. Graças a isso, você conseguirá estreitar ainda mais o seu contato. Ofereça apoio. Ofereça apoio. Ofereça apoio. O que eu tenho feito aqui na minha base de clientes especificamente? O meu cliente, na minha empresa, ele me contrata para fazer a terceirização de prospecção e a terceirização de vendas. E o que eu passei para o meu time? Eu falei, cara, entre em contato com todos os clientes e eu quero oferecer uma consultoria minha de vendas para os meus clientes. Eu quero ajudar eles nesse momento de adversidade. Nem todos os clientes aceitaram essa consultoria. Possivelmente eles estão apagando algum tipo de incêndio, resolvendo algumas coisas nas empresas dele. Mas eu ofereci apoio. Eu estou disposto a ajudá-los nesse momento. E não é só porque eu não quero perder o meu cliente. É claro que eu não quero perder o meu cliente. É caríssimo você trazer um cliente para dentro da estrutura da sua empresa. Mas eu quero que ele sobreviva. Eu quero que ele tenha longevidade. E se eu posso ajudá-lo dentro da especialidade que eu domino, é claro que eu vou ajudá-lo. E é claro que eu vou fazer de tudo para que ele possa sobreviver e passar por esse momento. Então ofereça apoio. Um ombro amigo para chorar, ele nunca é esquecido. Não esqueçam disso. Um ombro amigo para chorar nunca é esquecido. O meu padrinho de casamento foi o cara que abriu as portas da casa dele para eu morar em Curitiba. Então assim, eu tenho uma gratidão imensa. Tenho uma reciprocidade imensa com esse cara. Hoje ele não mora mais aqui em Curitiba. Mas toda vez que ele vem para Curitiba, eu fico desesperado para que ele passe um tempo na minha casa. Por quê? Porque ele me ofereceu um ombro. E quando eu precisava, quando eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém na cidade. Mas ele estava disposto a me ajudar. A Vânia colocou aqui. Já aconteceu muitas vezes de enviar uma mensagem para um cliente e ele dizia. Nossa, você não morre mais. Eu estava falando e pensando em você. Obrigado, Vânia. Muito legal esse seu feedback. Isso também já aconteceu comigo. Isso já aconteceu com você, galera? Coloca aqui embaixo também. E o terceiro passo, o terceiro passo para ser sempre lembrado pelo seu cliente, agora é a primeira etapa. Agregar. Agregar novos clientes. Compistar novos clientes. Trazer mais clientes para o seu vínculo, para dentro da sua base de clientes. Como que eu posso agregar? Utilizando estratégias que geram afinidade. Na semana passada, aqui na minha empresa especificamente, a gente fez um vídeo institucional onde a divulgação era. Nós sabemos como te ajudar nesse momento de adversidade do Covid-19. Então a nossa mensagem era uma mensagem de apoio, de disposição a ajudar os clientes. Eu não vou compartilhar os resultados da campanha com vocês. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou muito surpreso com o resultado que a gente teve. Muito surpreso. Por quê? Porque o volume de entrada no nosso funil foi muito alto. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de ajuda nesse momento. E elas estão procurando ajuda nesse momento. E a nossa taxa de conversão para a proposta foi bem legal. Bem legal. Bem interessante. O meu time comercial está aqui. Eu não vou falar a nossa etapa de fechamento, qual é o nosso número de fechamento. Até por ética e tal. Mas o que foi interessante. Em 15 dias de campanha, a nossa projeção de geração de oportunidades em um mês foi atendida em 15 dias. Por quê? Porque a nossa comunicação foi toda voltada em ajudar. Nós sabemos qual é a sua dor. Venha conosco. Deixa a gente fazer um diagnóstico. Deixa nós entendermos aquilo que você precisa. E sincero. Isso foi sincero. Foi do nosso coração. Por quê? Porque o ser humano, o ser humano, ele tem uma sensibilidade para descobrir quando o outro está mentindo. E no nosso país, a gente tem muito faro para isso. Então, seja verdadeiro na sua comunicação. E você pode utilizar vários mecanismos para isso. Eu vou listar alguns mecanismos aqui. Anúncio offline. Tem muita gente sepultando. E aí, cara. Se você é um cara de tecnologia, respeite a história. Respeite a história. Eu faço parte desse ecossistema de startup. E eu vejo muito cara de startup arrotando. Tipo assim, ah, eu sou de startup e tal, tal, tal. Cara, saiba que toda grande empresa um dia foi uma startup. Startup. Toda grande empresa foi um dia uma startup. E toda grande empresa passou por crises que você não passou. Toda grande empresa passou por inflação. Passou por conflitos políticos. E essas grandes empresas, boa parte delas vão sobreviver a essa pandemia. E a sua startup não vai sobreviver. Sabe por quê? Porque você é arrogante, cara. Você acha que você sabe tudo. Você acha que você inventou uma tecnologia. Você é melhor que todo mundo. Então, respeite. Respeite aquilo que tem de histórico. E ele pode ser utilizado. Quando surgiu o cinema, falavam que o teatro morreria. O teatro morreu? Não morreu. O teatro ainda existe. Tem público para o teatro. Quando surgiu o streaming agora, falaram que os cinemas iriam morrer. E o cinema morreu? Não, não morreu. E os shoppings estão fechados. Mas vai voltar o cinema. Então, respeite. Porque tem público para tudo. Então, quais são os mecanismos que a gente pode utilizar? Anúncios offline. Outdoor. Mas onde eu posso usar um bom outdoor? A placa de outdoor, por exemplo. Se você vende para o B2B, você pode colocar em outdoor na entrada de um aeroporto. Porque o público vai ler. Ele é um público específico. Você pode usar eventos e feiras. Eventos fisicamente não está acontecendo agora. Mas está rolando uma porrada de eventos online. Uma porrada de eventos online. Procure esses eventos online. Como que você pode divulgar a sua empresa? As marcas estão fazendo isso, cara. Olha a live do Wesley Safadão lá. Super patrocinada a live do cara. Se você quiser patrocinar a minha live, a minha aula aqui, fala comigo. Me chama. Que eu quero divulgar a sua marca também. Paga nós aí. Vamos lá. Inbound. Você pode usar inbound. Redes sociais. Outbound, que é o que eu faço. O pessoal que é SDR aqui, ainda dá para fazer. Word of mouth. Boca a boca. Boca a boca ainda funciona. E assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é um canal que eu adoro utilizar. E para isso eu tenho uma mega convidada que é a Nath. Nath Sanches, da Growth Comunicações. Nath, coloca aqui no comentário. Rafa, eu estou aqui. Que eu vou te chamar. Ou me chama, Nath, para a gente poder participar. Então aqui, ó. Fábio Maceiro, excelente professor. É, Sanches, respeito é tudo. O Vinícius mandou aqui. O Winston Churchill te disse. Nunca desperdice uma boa crise. Um dia ela passa e vai sobrar o que fazer. Concordo 100% com você. A Nath está me chamando aqui. Vamos lá, Nath. Vamos falar um pouquinho sobre assessoria de imprensa. Rafa, eu estou aqui. Estou te chamando, Nath. Vamos falar um pouquinho sobre assessoria de imprensa. e como isso pode ser uma ferramenta de venda e de apoio aos empreendedores. E tem gente que nem sabe que esse negócio funciona, né, Nath? Fala, Nath. Bom dia, tudo bem? Pois é. Bom dia, Rafa. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Me escuta bem? Estou escutando super bem. Fala, Nath. E aí? Tudo bom. Olha, estava ouvindo tudo o que você falou aqui. E uma coisa que ficou muito latente aqui para mim, que eu queria falar para as pessoas, é que hoje, mais do que nunca, é preciso, para tudo e qualquer coisa, que as pessoas tenham muita consciência de qual é o propósito dos seus negócios. Seja para concretizar a venda, e eu também tenho uma empresa, também lido com clientes, você sabe super disso. Sim. Mas é muito preciso que as pessoas tenham consciência de qual é o propósito da empresa delas, seja na venda do serviço, seja na forma como ela vai se comunicar. Especificamente, a gente atua muito próximos com assessoria de imprensa, mas acho que tem uma série de canais de comunicação que hoje podem apoiar as pessoas efetivamente para fazer com que as mensagens cheguem até as pessoas. Eu vou citar um case de um empreendedor que eu conheci há pouco tempo aqui em São Paulo. ele tem uma empresa que ele colocava uma espécie de lojinhas de conveniência dentro de carros de aplicativo. E estava girando, estava rolando, estava tudo bem. E aí veio a crise do coronavírus, né? Queda no uso do carro compartilhado e uma necessidade latente de continuar uma empresa, de manter a sustentabilidade dessa empresa. O que fazer diante disso? É claro que aí você tem um desafio que é muito mais do que um desafio de comunicação, porque ele foi muito inteligente em conseguir pivotar o negócio dele a tempo. E o que virou o negócio dele? O negócio dele virou uma lojinha de conveniência dentro dos prédios. Uou! Com o vende machine? Usando o vende machine? Isso? Não! Ele tem um aplicativo onde é feita toda a transação financeira e comercial e tem uma espécie de uma prateleira mesmo. Super simples. Um display com os itens. E aí você faz o desbloqueio no aplicativo e retira o item na loja de conveniência. Que legal! Eu vou chegar na parte de comunicação, mas o que é bacana nisso? Entende que ele respeitou o propósito da empresa. O propósito da empresa não era vender em carros de aplicativo. O propósito da empresa era levar conveniência para as pessoas. Como eu posso levar conveniência para as pessoas? De diferentes formas. Se elas estão no carro, é no carro. Se elas estão em casa, é em casa. Pense em quantos idosos, por exemplo, estão nos seus apartamentos e não podem sair nem para fazer compra, dependem de outras pessoas e às vezes é uma demanda tão rápida que ele precisa para aquele momento que ele vai ter que depender de alguém para fazer aquilo para ele. Isso se chama propósito, né? É alcançar o seu propósito. E aí, quando a gente chega na parte de comunicação, assim, olha como são as coisas. Essa pessoa faz parte de um círculo que eu estou presente e eu não tinha parado para reparar em tudo que ele estava dizendo. Até que eu me deparei com uma matéria sobre ele na imprensa. E aí, eu pensei, opa! Acho que era aquele menino lá que estava falando umas coisas naquele grupo do WhatsApp. E aí, passou. E aí, eu vi uma segunda matéria na imprensa. E aí, eu vi uma terceira matéria na imprensa. E todas elas, assim, muito no sentido de mostrar o case, de falar como ele conseguiu se reinventar, mas isso muito no segundo plano. O primeiro plano sempre foi mostrar como é que ele está fazendo a diferença na vida das pessoas. E aí, eu fui conversar com ele, né? Falei, pô! Você tem assessoria de imprensa? Eu vi, né? Como é que é? Como está isso para você? E ele falou, cara, não! Hoje, eu não tenho grana para fazer assessoria de imprensa. E isso pode ser a realidade de uma série de empresas hoje. Mas, eu sei o quanto isso é importante. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá, escrevi um texto sobre a minha empresa, entrei nos portais dos veículos que me interessavam, dei uma procurada em quem é que assinava esses conteúdos e adicionei essas pessoas no LinkedIn, adicionei 100 pessoas no LinkedIn, mandei o meu texto para eles, dessas 100 pessoas, 5 me responderam e publicaram. Que massa! Que legal! Por que que elas publicaram sem ter... É uma pessoa que não tinha relacionamento com essas jornalistas, não tinha relacionamento com esses veículos, não sabe, teoricamente, né? Não tem, digamos assim, capacitação técnica para escrever um press release ou para construir um conteúdo de imprensa em um formato que a gente segue numa empresa que faz isso, né? Em que o core é isso. Por que que isso deu certo? Deu certo porque ele colocou o propósito dele em tudo que ele fez. Então, aqui, isso é um aprendizado que todo mundo precisa levar para as suas empresas. Seja tendo uma comunicação mais profissionalizada, seja tendo uma comunicação que ainda não seja nesse formato, é preciso que a gente fale muito mais para as pessoas o porquê que eu estou aqui do que o que eu faço e o que eu vendo, né? Acho que ter o case também de Globo é um pouco parecido com isso. Onde a gente conseguiu construir um conteúdo muito para inspirar as pessoas, muito baseado no propósito que você tem. Você é um empreendedor, você tem uma empresa de vendas, é uma empresa de vendas B2B, das relações de empresas com empresas, mas, no fim das contas, as pessoas compram de pessoas e as pessoas compram em diferentes contextos. Então, a gente precisa, na verdade, que a gente encontre qual é a nossa linha de propósito, o que eu tenho para agregar para essas pessoas e não só forçá-las a comprar. É aquilo que você falou, uma hora satura, né? É. E tem uma diferença muito grande quando a gente fala da gente e quando os outros falam da gente. Eu sempre costumo fazer essa brincadeira que, assim, eu posso falar o quanto eu quiser que eu sou legal e que eu sou boa no que eu faço, por exemplo. Mas se o Rafa disser, isso vai ter muito mais valor para quem está escutando. Isso vai passar muito mais credibilidade. porque eu sou suspeita para falar sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou. Mas você vivencia na prática. Então, uma outra dica para as pessoas, nesse sentido de assessoria de imprensa, e do porquê que a assessoria de imprensa funciona, é porque você coloca as pessoas, né, ou os veículos, os canais, seja um jornalista, seja um influenciador, enfim, qualquer que seja o meio para que eles transfiram a credibilidade deles para você. Você sabe o quanto você é bacana, você sabe o quanto você faz, só que você precisa agregar mais valor e é isso que a assessoria consegue passar para o teu negócio, que esses veículos transfiram a credibilidade deles para o teu negócio. É porque você está usando a autoridade de uma outra pessoa, né? Exatamente. Nós somos muito influenciados pela autoridade dos outros, né? E quando alguém é uma autoridade e diz, não, esse cara aqui, sabe o que faz? Hum, isso dá bastante resultado, né? E assim, só compartilhando, nesse momento de Covid-19, os principais contratos que eu fechei são leads que vieram através de clientes que me indicaram, entende? Que me indicaram, ó, eu estou passando por esse momento, mas o Rafa lá em empresa dele está me ajudando. Cara, procura o Rafa, hein? Procura o Rafa que o Rafa sabe como te ajudar também. Galera, se vocês têm alguma pergunta, coloquem aqui nos comentários de vocês, porque eu e a Nath a gente vai responder para vocês. É uma consultoria grátis, coloquem aqui embaixo. Cara, eu preciso ser mais lembrado pelo meu cliente, coloquem aqui embaixo que a gente vai falar. Ô, Nath, eu queria trazer uma brincadeira. Eu vi dois cases que eu acho muito engraçado. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Eu vi um case que é famoso, que o maior vendedor do mercado livre é o cara que vende bosta, né? Bosta em lata. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E tem aquele caso daquele cara que vendia torresmo, que entrou na live do governador lá e colocou, vende torresmo. Xan, você viu isso? Por que que... Na sua análise como uma jornalista, como uma assessora de imprensa, por que que você acha que isso deu tanto audiência? Por que que esses caras tiveram resultado, assim? Primeiro, por conta da criatividade. Sem sombra de dúvidas, nós somos seres que a gente valoriza a criatividade. Se não fosse assim, a gente não teria um mercado de influenciadores tão desenvolvido. A criatividade, com certeza, é um aspecto que as empresas precisam ter na sua forma de se comunicar. até fugindo um pouco disso, mas só para mostrar como que criatividade pode ser colocada em prática, tem uma marca de malas de luxo. Só vem de malas de luxo, malas caríssimas, assim. E diante do Covid-19, ninguém vai viajar, muito menos, comprar uma mala caríssima, nem o próprio público deles, porque efetivamente não tem para onde ir. E aí, o que vocês fizeram? Eu achei, foi uma coisa tão simples, mas percebam como é criativo. Eles, a partir do momento em que tudo isso começou, eles se tornaram, assim, se proclamaram, eles disseram para os clientes, a partir de hoje, o nosso negócio principal deixou de ser malas. A partir de hoje, o nosso negócio principal é conteúdo. eu não posso fazer o meu cliente viajar, não posso incentivar que ele viaje, por consequência, eu não vou incentivar que ele compre a minha mala. Eu vou incentivar que ele fique bem, que ele tenha saúde, que ele saiba o que está acontecendo, que ele se informe e eu vou ser essa pessoa que me informar. Porque na hora que ele puder sair de casa, a primeira pessoa que vai falar para ele, ó, agora você pode sair de casa em segurança, sou eu. E quando ele precisar de uma mala e quando ele pensar, nossa, agora eu consigo viajar, obrigado, possivelmente ele vai lembrar da marca. Então, assim, a criatividade em pequenos atos que a gente precisa ter. E a segunda é efetivamente visibilidade. Se aquele cara da live do Torresmo não tivesse dito, não tivesse colocado para fora, não tivesse encontrado um canal de visibilidade, isso não teria acontecido. É. Se ele tivesse feito isso num lugar privado, sabe, num ambiente controlado, enfim, ele não teria visibilidade e não teria dado certo. Então, a segunda coisa é que você precisa efetivamente acertar o canal. Então, a gente pode destrinchar, então, a frase, olha que legal isso aqui, estou filosofando aqui, só tenho água aqui, Nath, não tenho bebida, tá? Mas, vamos destrinchar a frase, então, aqui, é, quem não é visto, não é lembrado, então, quem não é visto, está vinculado ao canal, o canal de pulverização da sua mensagem. Exatamente. E para ser lembrado, eu preciso ser criativo, eu preciso gerar essa criatividade, essa efetividade. Então, para ser visto, eu preciso de um canal, e para ser lembrado, eu preciso ser criativo e afetivo. Eu acho que para ser lembrado, você precisa ser criativo, mas você precisa ser estrategista o suficiente para entender que o que precisa ser comunicado é o seu propósito e não o seu produto. Boa! Isso é muito importante, porque em assessoria de imprensa, especificamente, a gente tem uma questão que é uma questão que a gente ama do nosso lado aqui de aspecto comercial. Ah, e eu vendo planos de saúde, por exemplo, tem alguém aí na live que vende planos de saúde, né? Sim. Então, eu quero falar durante todo o tempo sobre os planos de saúde que eu comercializo ou sobre venda de plano de saúde. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque a imprensa vive, né, de uma coisa chamada publicidade. Anúncio, que é uma coisa paga. Então, não adianta eu chegar para a imprensa e falar, cara, eu vendo plano de saúde, vamos falar de plano de saúde porque é muito importante que as pessoas tenham plano de saúde. Não vai funcionar. A gente tem que ir por um caminho em que a gente fale assim, olha, diante da crise, por exemplo, a gente tem que, na verdade, dar passos atrás para encontrar o propósito. Por que é que uma pessoa precisa ter plano de saúde? Ah, a pessoa precisa ter plano de saúde porque ela precisa de uma assistência melhor, porque quando a gente fica doente, a gente está num momento muito delicado e a gente não precisa de mais um problema para resolver que é não ter assistência adequada. Ela precisa ter plano de saúde para viver mais tempo, com mais qualidade, ela precisa de plano de saúde para que, num momento como esse, ela tenha a quem recorrer. Então, assim, este é o propósito pelo qual alguém precisa ter um plano de saúde. E não porque eu venho no plano de saúde, né? E é a partir desse propósito que a gente precisa colocar a comunicação, seja na assessoria de imprensa, porque aí a gente, o que a gente faz, na verdade, é uma prestação de serviço para quem está consumindo a informação. a gente sempre precisa pensar no que a pessoa que está consumindo a informação quer e precisa. O que tem valor para ela e não para mim. Então, assim, a gente está aqui diante da pandemia. O que é procedimento de saúde se você vier a ficar doente e for infectado? O que o plano de saúde cobre? Eu não estou falando sem um plano, mas olha como é tênue a linha. Deixa eu tentar pegar, então, fazer uma conexão com os 30 primeiros minutos que eu falei. Você falou muito sobre propósito, certo? Certo. E como eu sou vendedor, então eu tenho que falar de vendas. Então, fazendo uma conexão com o que você estava me dizendo é o propósito é aquilo que te move. As pessoas compram aquilo que você vai gerar de valor para elas. Então, fazendo uma conexão, você como assessora de imprensa. E eu, como vendedor, é venda o seu propósito, é isso? É basicamente isso, Rafa. Eu costumo brincar que a gente tem uma profissão muito parecida. É. Você vende para cliente e eu vendo para imprensa. Eu tenho a missão, você tem a missão de fazer com que novos clientes se interessem por aquele produto ou por aquele serviço que a tua empresa, que a empresa que é cliente da tua vende. e eu tenho que fazer com que o jornalista se interesse em falar sobre aquela empresa que é a minha cliente. Então, basicamente, nós somos dois vendedores. Boa. Só que você de serviço produto e eu de conteúdo. Basicamente é isso. Boa. Boa. E tanto na tua espera quanto na minha, a gente precisa trabalhar com um propósito. Boa. E vamos falar um pouquinho? Deixa eu fazer uma conexão afetiva de novo. Eu coloquei lá o rosto do meu sobrinho, o Miguel, esse buchachudinho aqui, coisa mais linda do mundo. E eu falei que os 15 dias em que ele esteve aqui comigo, nós geramos uma conexão afetiva incrível. Por quê? Porque eu me colocava na experiência dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ao ponto dele falar tio Rafael, tio Rafael, tio Rafael, tio Rafael. E ele lembra de mim até hoje, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da experiência, essa experiência que marca, que é um dos pilares que a gente falou aqui. Como que a gente pode olhar para o canal, o canal da assessoria de imprensa e a gente fazer essa conexão de vendas? Como que a gente pode criar essa experiência que marca o cliente? Rafael, é muito importante que a gente entenda que a comunicação é uma mistéria muito ampla, né? A assessoria de imprensa é uma disciplina que é muito válida para isso, até porque você consegue cercar o teu potencial cliente de diferentes formas, né? Então, você pode um dia estar na internet, um dia estar na revista, um dia estar no jornal, um dia estar no podcast, um dia estar na live, por que não? Então, você acaba cercando o teu possível cliente por todos os lados, né? Sim. Se eu abro a revista, você está lá. Se no outro dia eu olho um portal, você está lá de novo. Se eu tenho uma inclinação a precisar do teu serviço, do que você faz, possivelmente você vai começar a me marcar. E aí, a gente vai... Eu vou acabar procurando você porque você vai ser a minha referência. Você está construindo... Você está se construindo enquanto referência para mim. Mas também é importante lembrar que a gente tem hoje um ambiente digital muito forte. e que a gente consegue integrar as coisas. Então, né? Assim, ah, por exemplo, um conteúdo de imprensa pode virar facilmente um conteúdo para você fazer outras ações em ambiente digital que vá além da exposição de informação. Então, ah, por exemplo, você ofereceu a tua curadoria para os teus clientes, certo? Por exemplo, você tem uma série de artigos publicados. Por que não, então, nesse momento, pegar esses artigos que foram publicados, fazer um... Compilar isso num envio e falar, olha, eu já preparei tudo aqui que pode valer para o teu momento. Mas, além disso, eu ainda posso te dar uma consultoria mais próxima. Ou, para esses que não toparam a consultoria, que podem estar lá com a agenda atribulada, podem não conseguir separar um período do dia para falar, que é uma coisa que leva mais tempo, você tem que estar um pouco mais preparado. Por que não, então, usar isso para gerar uma experiência para ele no sentido de, olha, eu sei que você não conseguiu, mas aqui tem uma série de coisas que talvez possa te ajudar se você tiver um tempo de ler, né? Então, você vai gerando um tipo de aproximação diferente a cada coisa que você faz. A cada passo que você dá, você propõe uma coisa diferente. Na matéria, você propôs um ponto de vista diferente, por exemplo. É muito difícil, principalmente quando a gente está em momento de crise, a gente ter muito claro o que fazer, né? É muito difícil porque a gente tem um monte de coisa para pensar, tanto pessoal quanto profissional, e às vezes uma coisa que é tão óbvia, que é uma coisa tão pequena, não é óbvia na hora que você está na crise. Então, por exemplo, você pode ser essa fonte para levar essa reflexão, que era super óbvia, mas talvez não tenham pensado, para um conteúdo de imprensa, e você gerou um insight. Por outro lado, no digital, você pode gerar uma aproximação e convidar para que a pessoa tome um café contigo ou marque um papo contigo. você vai gerando diferentes níveis de proximidade com diferentes tipos de ação. O Nath, vamos fazer uma conexão, a gente está indo para os últimos minutos. Esse Instagram, ele encerra depois de uma hora, né? Vamos pegar a frase, então, quem não é visto, não é lembrado, então, quem não é visto, para você que está acompanhando a nossa live, quem não é visto é, como eu falei na primeira parte, diversifique os seus canais de exposição do seu propósito, né? Diversifique. A Nath é uma monstra aí na assessoria de imprensa, cara, ela fez um cara aqui de Curitiba sair na Globo, então, que me ajudou, né? Ela me vendeu para a imprensa e eu tenho ajudado os meus clientes a vender, ajudado os meus alunos a vender também, então, é uma vendedora para a imprensa, então, quem não é visto, não é lembrado, tá? E para ser lembrado, você precisa gerar afinidade, uma experiência. A gente tem um minuto e cinquenta e dois para terminar. Nath, faça suas redes sociais e o endereço da Growth, por favor. Vamos lá, vocês podem me achar no LinkedIn como Natália Sanches, podem me adicionar por lá, por lá também divida um pouquinho de resultado e de estratégia, que são coisas que todo mundo pode assumir para fazer e vocês me acham também no www.growthcomunicações.com.br E se você gostou desse conteúdo, cara, vem aqui na nossa bio, a gente tem um link com uma pesquisa para você, vendedora, a gente quer entender mais ainda da sua pessoa. No final dessa pesquisa tem um link exclusivo para a minha comunidade Rusher lá no Telegram. Nath, obrigado. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.